BALANÇA! BALANÇA! É aviões do forró, ouvimos! Só no balançar! Eu não sei se é verdade o que vieram me falar Que você, ó meu amor, está pensando em me deixar É melhor que você fique, desista de ir embora Sou do que pega no pé, vou ficar na sua cola Eu não sei se é verdade o que vieram me falar Que você, ó meu amor, está pensando em me deixar É melhor que você fique, desista de ir embora Sou do que pega no pé, vou ficar na sua cola Vou ficar na sua cola, vou ficar na sua cola Sou do que pega no pé, comigo ninguém me enrola Vou ficar na sua cola, vou ficar na sua cola Sou do que pega no pé, vou ficar na sua cola Sou igual ao passarinho, amante da liberdade Luto pra vencer na vida, moro aqui nessa cidade Trato bem a todo mundo, sou assim a qualquer hora Só fico doido se alguém comigo pisar na bola Vou ficar na sua cola, vou ficar na sua cola Sou do que pega no pé, comigo ninguém me enrola Vou ficar na sua cola, vou ficar na sua cola Sou do que pega no pé, vou ficar na sua cola Eu não sei se é verdade o que vieram me falar Que você, ó meu amor, está pensando em me deixar É melhor que você fique, desista de ir embora Sou do que pega no pé, vou ficar na sua cola Eu não sei se é verdade o que vieram me falar Que você, ó meu amor, está pensando em me deixar É melhor que você fique, desista de ir embora Sou do que pega no pé, vou ficar na sua cola Vou ficar na sua cola, vou ficar na sua cola Sou do que pega no pé, comigo ninguém me enrola Vou ficar na sua cola, vou ficar na sua cola Sou do que pega no pé, vou ficar na sua cola Sou igual ao passarinho, amante da liberdade Luto pra vencer na vida, moro aqui nessa cidade Trato bem a verdade, trato bem a todo mundo Sou assim a qualquer hora, só fico doido se alguém Comigo pisar na bola Vou ficar na sua cola, vou ficar na sua cola Sou do que pega no pé, comigo ninguém me enrola Sou do que pega no pé, vou ficar na sua cola Sou do que pega no pé, comigo ninguém me enrola Vou ficar na sua cola, vou ficar na sua cola Sou do que pega no pé, vou ficar na sua cola Ei, minha bichinha, pode balançar quem é aviões Eu falei aviões, simbora!